Olá galera, eu sou a professora Camila, professora de Química e vou fazer aqui a correção do seu plano de estudos de prova, você que é da segunda série, ok? Vamos começar aí pela questão número 1, é uma questão de química orgânica, né? O composto a seguir chama-se, bom, eu tenho o composto, a figura aí com o composto, eu trouxe aqui para o quadro para a gente fazer algumas análises, né? Em primeiro lugar, gente, para a gente dar nome a um composto orgânico e nesse caso o nome de um hidrocarboneto, né? Que é a primeira função aí que você viu, a função orgânica, para a gente dar nome a um hidrocarboneto, você tem que ter algumas coisas em mente, né? Primeiro, você vai precisar de um prefixo e esse prefixo se refere à quantidade de carbonos na cadeia, você vai precisar de um infixo, que é aquele que se refere ao tipo de ligações entre os carbonos e você vai precisar também de um sufixo, que para os hidrocarbonetos é o O, tudo bem? Bom, o que é importante você notar de antemão aqui? Que essa cadeia é uma cadeia insaturada, ou seja, ela traz duplas ligações, tá bom? Lembra que a insaturação tem a ver com ligação dupla ou tripla entre carbonos, tá? Bom, então já que eu tenho ligações duplas e insaturações, eu preciso citar a posição dessas insaturações no nome também desse hidrocarboneto, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar os carbonos, só para a gente contar os carbonos, tá bom? Então aqui, ó, você em uma representação em bastão, também é importante você saber que em cada vértice, né? E em cada extremidade eu tenho um átomo de carbono, então aqui tem um carbono, aqui outro, aqui outro, outro aqui, outro aqui e aqui, tudo bem? Então esses são os carbonos da minha cadeia. Como eu tenho um total de sete carbonos, o prefixo é hepte, tá? Então sete carbonos, prefixo hepte. Ligação dupla, quando eu tenho uma ligação dupla apenas, você usa o em, no entanto eu tenho duas duplas, então eu uso aqui, ó, esse prefixo de quantidade de mais o em que se refere à ligação dupla. Então aqui, duas duplas, né? Se refere ao infixo de em. Bom, e a terminação o, né? O que que eu preciso aqui? Numerar essa cadeia justamente para dizer a posição em que essas duplas estão, tudo bem? Bom, existe uma ordem de prioridade para eu numerar essa cadeia. O certo é a gente começar a numerar sempre da extremidade mais próxima à dupla ligação. Então nesse caso, eu vou começar a numerar daqui, porque está mais próximo da primeira dupla. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ok. A gente sempre vai destacar como posição o carbono que antecede a dupla na minha contagem, tá? Então nesse caso, o carbono dois e o carbono quatro. Ok. Então como que vai ficar isso? Primeiro, o prefixo que é hept, tá? Então hept, traço, porque a gente separa por if em letra de número, né? Aí eu venho com as posições, ó, 2,4, porque número de número eu separo por vírgula. E fém, novamente, o diem, que é para se referir às duas duplas, né? E aí eu acrescento o sufixo o, aqui já de uma vez, tudo bem? Então hept, que se refere ao número de carbonos, 2,4, que são as posições dos carbonos que antecedem as duplas, diem, porque são duas duplas, e a terminação o para o hidrocarboneto. Se você observar, essa resposta está na letra C. Então o gabarito dessa questão, letra C. Vamos lá, galera, continuando aí, questão 2. Uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. Estudos revelaram que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance da gasolina e o rendimento do motor. Observe as figuras dos hidrocarbonetos a seguir. Bom, trouxe aqui para o quadro a figura que você tem aí com os 4 hidrocarbonetos que ele dá na questão, tá? E a pergunta é a seguinte, o hidrocarboneto mais ramificado é o de número? Bom, gente, quando eu tenho cadeias ramificadas e você precisa, de certa forma, né, separar o que é ramificação do que é cadeia principal, você precisa ter em mente quais são os requisitos para que eu encontre uma cadeia principal, tá? Eu já destaquei aqui em vermelho o que eu coloquei como cadeia principal. Mas o que seria a cadeia principal? Primeiro, ela é aquela que tem que ter o maior número de carbonos dentro dela, tá? Fora isso, caso você chegue aí, porque você faz por um método de tentativas, né, você tenta encontrar a cadeia com o maior número de carbonos dentro de uma cadeia qualquer. Caso você chegue aí a um empate, ou seja, você tenha duas cadeias com o mesmo número de carbonos, você vai optar por aquela que é, que for mais ramificada, tudo bem? Bom, eu quero encontrar a cadeia mais ramificada. Então, para isso, eu tive que primeiro definir o que seria a cadeia principal para ver o que sobrava, né, que são as ramificações e depois contabilizar isso. Então, olha só, na minha cadeia 1, a maior cadeia que eu consegui encontrar foi essa daqui, ó, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos dentro dela, ok? Tudo que sobra fora da cadeia principal, que está circulado de verde, são ramificações. Bom, na cadeia 2, cadeia principal é essa daqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, foi a maior que eu encontrei, tá? Tudo que sobra nela, fora a principal, são ramificações. Aqui na terceira cadeia, ela tem um formato um pouquinho diferente por causa desse carbono aqui de baixo, mas segue a mesma ideia, tá? A maior que eu encontrei foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo aquilo ali ramificação, o CH3 que sobrou, né? E aqui, pegando de uma extremidade até aquela última lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, dentre todas as possibilidades que você poderia tentar dentro de cada uma dessas cadeias, essas que eu coloquei em vermelho são as que têm maiores números de carbonos, ok? Logo, o que sobra fora delas, ramificação. A cadeia mais ramificada, naturalmente, é a primeira cadeia onde eu tenho 3 ramificações metil, tranquilo? Então, gabarito dessa questão, letra A. Vamos lá, galera, questão 3. A nomenclatura oficial para a fórmula abaixo é... Bom, quero dar nome a esse outro hidrocarboneto, muito parecido com a primeira questão, né? Com a diferença que a estrutura, obviamente, é um pouquinho diferente, tá? Aquela primeira questão, o hidrocarboneto não era ramificado e aqui a gente tem uma cadeia ramificada. Bom, gente, eu já separei aqui, de antemão, a cadeia principal e, obviamente, o que sobrou fora dela. Eu já identifiquei aqui como ramificações, tá? Dentro dessa cadeia toda que você tem aí, eu peguei a que tem o maior número de carbonos, que é essa daqui, como cadeia principal. Existe um pequeno detalhe que você tem que estar atento. Se existe dupla ligação, ela tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Se existir insaturação de maneira geral, né? Seja dupla ou tripla ligação. Tudo bem? Então, olha só. Peguei essa como cadeia principal. Tudo que sobrou, ramificação. E aí, eu fui reconhecer as ramificações. Esse aqui é um metil, porque só tem um carbono, né? Então, prefixo met, mais a terminação il, que é para todas as ramificações. Aqui, dois carbonos na ramificação. Então, prefixo et e etil, ok? Gente, então, essa é a ideia para a gente começar a construir a nomenclatura aqui, tá? Agora, nesse momento, o que você tem que estar atento? Primeiro, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Ah, eu tenho cinco. Então, o prefixo é pente. O infixo é o tipo de ligação que existe entre carbonos. Se existe insaturação, essa insaturação é uma dupla. Prefixo para uma dupla é em, tudo bem? E o sufixo, por ser um hidrocarboneto, termina em o, ok? Então, agora a gente vai construir a nomenclatura disso daí. Olha só. Primeira coisa que eu quero que você esteja atento é o seguinte. Eu preciso numerar essa cadeia, né? Para citar posição das ramificações e posição da insaturação. Nesse caso, eu tenho duas questões aqui importantes, né? Eu tenho ramificação e tenho insaturação. Então, o que vai ser prioridade na hora de numerar? A insaturação, tudo bem? Então, caso você tenha uma cadeia insaturada e também ramificada, comece a numerar a partir da insaturação, tudo bem? Então, eu vou começar desse carbono aqui, ó. Um, porque ele é o mais próximo da insaturação. Esse aqui é o carbono dois, esse o três, esse o quatro e esse o cinco, ok? Então, perceba. Eu tenho ramificação no carbono dois e tenho outra no carbono três. Eu tenho que, inicialmente, começar citando as ramificações e em ordem alfabética. Então, primeiro vem o etil e depois o metil, pela ordem alfabética, ok? Então, ficaria assim, ó, dois, traço, etil, traço, três, traço, metil e agora sim eu venho com o nome da cadeia principal, tá? Traço aqui de novo e aí vamos lá. Número de carbonos na cadeia, cinco, então o prefixo é pente, pente, traço, número da posição do carbono que antecede a dupla, um, traço, infixo, em e terminação, o, tudo bem? Então, o nome desse hidrocarboneto fica assim, ó, dois etil, três metil, pente, um eno. Agora, eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Se você observar, nas alternativas, você não tem essa ordem aqui. Então, existe aí, provavelmente, alguma confusão em relação à posição dessas ramificações, tá? Na hora que foram citadas. Então, na verdade, você ficaria aí com a alternativa D, no entanto, sabendo que o etil tem que vir antes do metil, porque eles estão, eles têm que aparecer em ordem alfabética, tudo bem, gente? Repito, letra D, no entanto, a ordem das ramificações fica dessa maneira, ok? Primeiro o etil, depois o metil, tudo bem? Vamos lá, galera, a questão número quatro. O composto orgânico apresentado a seguir é denominado, vamos lá, nomenclatura novamente de um hidrocarboneto, como já fiz na questão anterior, já separei aqui a cadeia principal, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, ok? Essa é a cadeia que me dá o maior número de carbonos, ok? Bom, gente, nesse caso aí, você poderia até encontrar uma outra cadeia que ficaria com o mesmo número de carbonos, não tem problema, porque elas dariam a mesma quantidade de ramificações, tá? Enfim, tudo que sobrou fora da minha cadeia principal, ramificação. Ramificação metil, ramificação etil. Bom, o que a gente vai fazer agora? Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? Cinco, então o prefixo que eu vou usar é o pente. O infixo é an, porque eu só tenho ligações simples entre esses carbonos. E por fim, vou terminar com o sufixo o, ok? Mas o que eu preciso? Citar a posição dessas ramificações, e para isso eu tenho que numerar a minha cadeia principal. Lembra disso? Bom, começo a partir da extremidade mais próxima da ramificação, que no caso seria essa daqui. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Bom, eu tenho ramificações nos carbonos 2 e 3, tenho que citá-las em ordem alfabética. Então, primeiro eu vou citar o etil no 3 e depois o metil do 2, ok? Então, 3 traço, desculpa, 3 etil, traço 2, traço metil, e aí eu venho com o nome da cadeia principal, ok? Traço, ou você pode colocar consecutivo aqui, né? 5 carbonos pente, infixo an, e a terminação o. Então, o nome dele fica assim, ó, 3 etil, 2 metil, pentano, ok? Lembrando que esse metil pentano aqui também pode terminar sem aquele hífen, tá? Bom, o gabarito dessa questão, então, letra E, tranquilo? Bom, galera, a questão 5, tá sim. Recentemente, 3 tanques contendo 250 toneladas de um gás derivado do petróleo usado na fabricação de borracha sintética foram destruídos em incêndio no Rio de Janeiro. Esse gás, um hidrocarboneto de cadeia aberta com 4 átomos de carbono e 2 ligações duplas é... Perceba, as alternativas te trazem a fórmula molecular desse hidrocarboneto, ok? Ou seja, símbolo dos elementos que participam dessa cadeia, que estão nessa cadeia, e a respectiva quantidade deles, ok? Bom, gente, primeira coisa, as informações que ele me listou sobre esse hidrocarboneto são as seguintes. Ele tem que ter cadeia aberta e ele tem que ser um hidrocarboneto, consequentemente, cadeia aberta. Então, olha só, se ele é hidrocarboneto, ele só pode ter carbono e hidrogênio na estrutura dele. Então, eu já sei que a fórmula dele vai ser um C alguma coisa, H alguma coisa, ok? Bom, aí eu quero chegar nas respectivas quantidades, vamos lá. Eu já desenhei aqui um esboço de como seria a cadeia desse hidrocarboneto, pensando em uma cadeia com 4 átomos de carbono e com 2 duplas ligações dentro dela, tudo bem? A posição dessas duplas aqui não ia interferir caso você colocasse em uma outra posição, tudo bem? A quantidade de carbonos e hidrogênios seria a mesma. Então, o que eu vou fazer aqui? Para chegar na fórmula final, eu vou contar os carbonos e os hidrogênios que eu tenho dentro dessa estrutura que eu representei. Retornando, né? Ele disse que era uma cadeia aberta, disse que tinha que ter 4 átomos de carbono, ou seja, eu sei que eu tenho 4 carbonos aqui representados pelas extremidades e pelos vértices, né? E aí eu preciso saber quantos hidrogênios eu tenho aqui também. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, fora isso, preciso ver quantos hidrogênios eu tenho. Para saber a quantidade de hidrogênios, você vai pela quantidade de ligações que o carbono já está fazendo. Então, nesse caso, esse carbono está fazendo duas ligações, ele tem dois hidrogênios ligados a ele. Por quê? Porque cada hidrogênio faz uma ligação com o carbono, ok? Lembra que o carbono tem que fazer quatro ligações, né? Esse daqui já está ligado a 1, 2, 3, então tem um hidrogênio nele. Esse 1, 2, 3, um hidrogênio nele também. E esse daqui, mesma situação que esse, né? Duas ligações, dois hidrogênios nele. Bom, agora eu vou contar. Carbonos eu tenho quatro, então é um C4, ok? E hidrogênios eu tenho seis ao todo. Então, a fórmula dele é C4H6. Bom, a alternativa aí que te traz isso é o gabarito letra B. Vamos lá, galera? Questão 6. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias, que pode ser obtido a partir de 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro é igual a... Bom, gente, em primeiro lugar, eu coloquei algumas informações aqui para a gente começar a discutir o raciocínio dessa questão. Olha só. Primeiro, ele está se referenciando a uma solução padrão, né? Uma solução de uma concentração padrão, que é a solução que tem que estar lá na bateria. Esse padrão de concentração é de 4 mol para cada 1 litro, tudo bem? Bom, só que ele dispõe de uma outra solução que tem concentração 18 mol por litro e ele vai usar 500 ml dessa solução. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Tirar daqui o número de mols que, de fato, eu tenho disponíveis para poder comparar com essa solução padrão, ok? Olha só, perceba. Dizer que eu tenho uma solução 18 mol por litro significa dizer que eu tenho 18 mols de ácido sulfúrico a cada 1.000 ml dessa solução. Por que eu coloquei 1.000 ml? Porque 1.000 ml equivale a 1 litro. E o volume que ele está me dando aqui está em ml. Então, para que eu tenha tudo na mesma unidade, ok? Lembra que 1.000 ml é 1 litro, ok? Então, olha só. Eu tenho 18 mols para cada 1 litro, 1.000 ml. Só que ele vai usar 1 litro dessa solução? Não, ele vai usar metade disso, que são 500 ml. Então, em 500, qual é o número de mols que eu estou levando? Bom, a gente não precisa nem fazer muita conta aqui, né? Se de 1.000 para 500 ele dividiu por 2, é só eu dividir o 18 por 2 também. É uma proporção, então tudo que acontece lá acontece aqui. 18 por 2 vai dar 9. Então, eu sei que daqui de dentro dessa solução, o que eu estou levando são 9 mols de ácido sulfúrico. Tudo bem até aí? Olha só. Agora, eu vou pegar esse número de mols e eu vou comparar com essa solução inicial, tudo bem? Que é a solução padrão. Eu quero saber qual o volume dessa solução inicial que eu tenho, né? Eu quero saber qual o volume que eu preciso utilizar para que ela esteja dentro desse parâmetro aqui, tá? Então, o que eu fiz? Peguei essa informação e abri. Eu sei que eu tenho 4 mols a cada 1.000 ml, novamente, 4 mols por litro, né? Eu quero saber qual o volume que vai me dar os 9 mols que eu tenho aqui, ó. Tranquilo? Então, eu fiz multiplicação cruzada, né? 9 vezes 1.000, 9.000. Dividi isso por 4 e obtive um valor de 2.250 ml. No entanto, se você reparar nas alternativas, ele te dá a resposta em litro. Então, é só fazer o que com isso aqui? Dividir por 1.000, né? E aí, eu chego a 2,5 litros, ok? Gabarito dessa questão aí, letra C. Vamos lá, galera? Questão número 7. Observe a figura abaixo. Calcule o valor de X. Bom, eu trouxe a figura, tá? Pra cá, mais ou menos o que você tem aí, né? Eu tenho um caso de mistura de soluções. E essa mistura de soluções é de mesmo soluto, ok? Então, a gente já pode prever que lá na solução final, que é a soma dessas soluções iniciais, eu tenho o mesmo soluto, já que se eu tô misturando coisas iguais, não vai haver reação, tudo bem? Bom, eu tenho informações sobre as soluções iniciais, como concentração e volume delas. Eu tenho o volume da solução final, que você já sabe, obviamente, que veio da soma dos volumes iniciais. O que eu não tenho é a concentração que eu chamei de mi aqui, ok? Então, o que eu quero descobrir aqui é o mi, que justamente na questão é o X que ele te pede. Tranquilo, gente? Então, eu quero chegar nessa concentração final. Pra isso, o que a gente vai fazer? Pegar cada uma das soluções iniciais e calcular o número de mols pra elas. Da mesma forma que eu pensei na questão anterior, olha só, eu sei que eu tenho 0,15, esse Mzão aqui é o mol por litro que tá aí, tá? É o molar. Eu sei que eu tenho 0,15 mol, olha aqui, ó, pra cada um litro, que são mil ml. Eu quero saber quantos mols eu tô levando em 200 ml, porque ele não tá usando um litro, ele só vai usar 200 ml de uma solução com essa concentração, tá? Fiz aqui, ó, as contas, 0,15 vezes 200 dá 30, dividi isso por mil e cheguei no 0,03 mol, ok? Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo potinho, segunda solução, tá? Eu sei que eu tenho 0,30 mol pra cada um litro, mil ml. Eu quero saber quantos mols eu tô levando em 100, que é o que eu tô usando, ok? 0,30 vezes 100 vai dar 30, que eu vou dividir por mil e vai dar o mesmo 0,03 de lá de cima. Então perceba, essa solução está colocando dentro da solução final 0,03 mol. Assim como essa segunda solução também está colocando na solução final 0,03 mol. No final das contas, gente, o que você vai ter lá dentro da solução final é o número total de mols, que é a soma desses valores que eu encontrei. Então eu tenho um total de 0,06 mol dessa solução, né? Dessas duas soluções que foram misturadas dentro do potinho final. O que que eu quero agora? Eu quero calcular a concentração. Então perceba, esse 0,06 mol, ele está no volume final, que é de 300 ml. Só que a solução padrão, ela é dada em mol por litro. Então quantos mols eu teria em um litro que corresponde a mil ml dessa solução, ok? 0,06 vezes 1.060, dividindo isso por 300, 0,2 mol por litro, ok? Então questão aí é número 7, gabarito letra C. Vamos lá, galera, questão número 8. Considerando as seguintes soluções, 250 ml de uma solução de KOH de concentração 0,20 mol por litro e 750 de uma solução da mesma base, ou seja, do mesmo soluto que é o KOH, ok? De concentração 0,40 mol por litro. Eu coloquei aqui no meu esqueminha para a gente conseguir raciocinar melhor sobre a questão, tá? Então a primeira solução de KOH, concentração 0,2, volume de 250. Segunda solução de mesma base, mesmo soluto, concentração 0,4 mol por litro e aqui é o volume de 750. Bom, ele pede a concentração da solução final. A questão é muito igual à questão anterior que a gente fez, tá? Nesse caso, ele só não me dá o volume final do potinho, só que a gente já pode previamente chegar nesse volume, já que ele tem que ser a soma dos volumes misturados e isso vai dar um total de 1.000 ml. Galera, quero chamar sua atenção para um pequeno detalhe. Se o volume final já é de 1.000 ml, eu já posso afirmar que o número de mols que eu encontrar aqui já corresponde à concentração que eu quero, porque 1.000 ml corresponde a 1 litro, ok? Repetindo, se o volume final já é de 1.000 ml, o número de mols que está aqui dentro já está para 1 litro, então você não precisa calcular ainda a concentração no final das contas, tá? Olha só, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular para cada um dos potinhos, né, cada uma das soluções, o número de mols. Então aqui, ó, primeiro, 0,2, abrindo essa informação, eu tenho 0,2 mol a cada 1.000 ml. Eu quero saber quanto eu estou levando em 250. Achei 0,05, ok? Mesma coisa eu fiz para o segundo potinho. 0,4 mol está em 1.000 ml, concentração. Eu quero saber quantos mols estão em 750. Achei 0,3 mol. O número de mols no potinho final é a soma dos números de mols que cada solução inicialmente está colocando lá. Então aqui, ó, o N total vai ser 0,05 mais 0,3 e isso dá 0,35 mol. Agora, lembra do que eu te disse lá no início? Se esse 0,35 está no potinho final e o potinho final já corresponde a 1 litro, concentração final 0,35 mol por litro, ok? Gabarito aí dessa questão 8 é letra B. Vamos lá, galera. Continuando aí, questão número 9. Quando se adiciona uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2, a uma solução de carbonato de sódio, Na2CO3, forma-se uma solução de carbonato de cálcio insolúvel, CaCO3, utilizado como giz, de acordo com a equação. Aí ele te traz a equação e eu trouxe a equação aqui para o quadro também, mas a gente vai comentar sobre ela daqui a pouquinho, tá? Aí vem assim, para reagir completamente com 50 ml de solução 0,15 mol por litro, então olha só, já preparei aqui a primeira solução, o primeiro potinho, né? Que seria uma concentração de 0,15 molar, mol por litro, e 50 ml que serão usados dessa solução, né? Aí ele diz, para reagir completamente, 50 ml de uma solução 0,15 molar de Na2CO3, tá aqui, ó. É necessário um volume de solução 0,25 molar de CaCl2 igual a... Então, preste atenção. Eu tenho da primeira solução concentração e volume. Da segunda solução, eu tenho apenas a concentração, mas eu não sei qual é o volume necessário para eu utilizar dessa solução, tá? Então, o que ele quer é justamente descobrir esse volume. O que eu fiz em primeiro lugar? Eu peguei o primeiro potinho, a primeira solução, que é de quem eu tenho mais informações, e vim calcular o número de mols, que é sempre o que a gente começa calculando, né? Então, olha só, peguei a concentração e abri, 0,15 está em 1.000 ml, que é o que corresponde, né? Você já está sabendo aí, a 1 litro, ok? E eu fui descobrir quanto em mols eu estou levando nos 50 ml que ele está usando, tá? Descobri aqui, ó, 0,0075 mol, tudo bem? Aí, o que eu fiz, gente? Eu trouxe esse número de mols para a minha reação. Por quê? A partir de agora, eu quero saber qual é o número de mols de... Olha, esse número de mols corresponde a esse potinho, né? Que é o Na2CO3. Então, esse valor aqui, ó, ele reagiria completamente com qual número de mols de CaCl2? Aí, o que eu fui fazer? Bom, eu peguei as proporções que eu tiro do balanceamento da equação, essa equação, inclusive, já está balanceada, né? E, como não tem coeficiente nenhum, não tinha aí, né? Se você olhar no seu plano de estudo, não tem coeficiente à frente do CaCl2 e nem do Na2CO3. Então, isso significa que ele é de 1, né? Coeficiente 1. Então, isso significa que para cada 1 mol disso, eu preciso de 1 mol desse outro cara aqui, ok? Só que eu disponho de 0,075 desse cara aqui. Se a proporção é de 1 para 1, tudo que eu tenho desse, eu tenho que ter igual quantidade do outro. Então, aqui também tem que ser 0,075 mol. Bom, então, o que eu descobri até agora? Que eu preciso de 0,075 mol desse cara aqui também. Bom, aí eu vim relacionar isso com as informações que eu tenho dele. Eu peguei essa concentração e abri, ó. Tô calculando agora para o potinho 2. Eu sei que eu tenho 0,25 mol para cada 1.000 ml, que é o que corresponde a 1 litro, ok? Eu quero saber qual o volume aqui, ó, que eu preciso utilizar para que eu tenha, para que eu esteja levando esse número de mols, que é o correspondente daqui, tá? Então, fiz as contas aqui e achei 30 ml. Então, a resposta dessa questão é a letra C, 30 ml, ok? Vamos lá, galera, para fechar aí, questão número 10. Misturamos 300 ml de uma solução aquosa de H3PO4, que é o ácido fosfórico, 0,5 mol por litro, com 150 ml de uma solução aquosa de KOH, que é o hidróxido de potássio, 3 mol por litro. Então, eu já separei aqui, naquele esqueminha, tá? Dos potinhos. Primeiro potinho, solução de H3PO4, concentração 0,5, volume 300 ml. Segundo potinho, solução de KOH, eu tenho uma concentração de 3 mol por litro e o volume de 150 ml. Ele tá juntando, misturando essas soluções e vai chegar numa solução final resultante, onde nessa solução final, ele te pede qual a molaridade da solução final em relação ao sal formado. Então, olha só. Primeiro, você sabe que essa questão, ela é uma questão que envolve a mistura de solutos diferentes, onde há reação química entre eles. E por quê? Olha só, lembra do bizu? Eu tenho reação entre ácido e base, tá? Toda vez que eu misturo um ácido e uma base, eles vão reagir entre si e vão formar sal e água. Olha só, esse sal e a molécula de água, ok? De onde eu tirei a estrutura desse sal? Montando a reação, tranquilo? Então, você precisaria primeiro montar a reação entre esse ácido e essa base, chegar nos produtos que são o sal e a água e balancear essa equação, tudo bem? Então, montei isso ali do outro lado, mas a gente já vai chegar lá, tá? Então, ele quer a concentração aqui dentro do potinho final, só que em relação a esse cara aqui apenas, tudo bem? Eu quero a concentração dele na solução final. O que eu fui fazer? Primeiro, para cada um dos potinhos, eu fui calcular, esse daqui, inclusive, é o potinho 2, né? Para cada um dos potinhos, deixa eu refazer aqui, gente. Para cada um dos potinhos, eu fui calcular o número de mols, tudo bem? Então, olha só, primeiro potinho, peguei a concentração, 0,5 está em 1.000 ml, que é o que equivale a 1 litro, né? Em 300 ml, eu tenho X, achei 0,15 mols, esse potinho se refere ao ácido, né? Fui fazer a mesma coisa para o potinho 2, agora em relação à base. Peguei a concentração, 3 mols está em 1 litro, 1.000 ml, em 150 eu tenho X, achei aqui 0,45 de KOH, que é a base. Tudo bem, então, olha só, até então eu encontrei os números de mols que cada uma dessas soluções está levando para a solução final, ok? Então, olha só, perceba, agora já que eu sei que vai haver reação entre esse ácido e essa base, eu tenho que pensar na proporção do que de fato vai reagir, né? Então, olha só, perceba, eu tenho disponíveis esses números de mols para reagir, mas nada me garante que todos esses números de mols vão reagir, né? Então, é por isso que eu trago para a proporção da equação. Então, olha só, de acordo com a equação e com o balanceamento dela, eu tenho coeficiente 1, que significa 1 mol do ácido, e 3 para 3 mols da base, ou seja, a proporção entre eles é de 1 para 3, né? Tudo bem? Tudo que eu tiver do ácido, não importa quanto seja, eu tenho que ter o triplo em relação à base, tá? Quanto eu tenho de ácido? 0,15. Quanto eu tenho da base? 0,45. Olha só, percebe que 0,45 é o triplo de 0,15? Tudo bem? Então, nesse caso, eles estão dentro da proporção estequiométrica. Todos esses 0,15 mols vão reagir com todo esse 0,45 mols, tudo bem? Quando isso daqui reage completamente, vamos descobrir o número de mols do sal que vai ser formado. Olha só, para você descobrir o número de mols do sal que está sendo formado, é só você olhar para cá e procurar qual dos reagentes está na mesma proporção que o sal. Então, se você reparar, eu tenho 1 para 1, eles estão na mesma proporção, o ácido e o sal formado. Isso significa que tudo de ácido que reagir vai formar igual quantidade do sal. Então, se aqui é 0,15, lá também tem que formar 0,15. Mas eu quero o quê? É a concentração, né? Eu sei que esse 0,15, ele não está em 1 litro. Ele está no potinho final, que é a soma dos volumes iniciais, ou seja, 450. Então, ó, 0,15 está em 450. Em 1.000, que é 1 litro, é o que eu quero, né? Eu tenho X, fiz as contas e achei 0,33 mol por litro. Então, o gabarito dessa questão aí é a letra A. Até a próxima, galera! E aí